Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós? Olha só, estamos aqui em frente à famosa Praça da Bíblia, atrás do Frigoyama, aquela rua atrás do Frigoyama. Olha só, aqui você enxerga ali a praça, né? É, mas olha só, abriu aqui um brechó com roupa de novela, gente. Sabe aquelas roupas de artista? Tá aqui, olha só que legal. E aí, Edson, tudo bem? Ô, Guto, muito obrigado pela visita, sempre um grande prazer e um orgulho pra nós estar recebendo a imprensa. O Jornal Agora é Sério, que já é conhecido nacional e mundialmente hoje. Tá tudo bem, graças a Deus, estamos aqui. Então, dando um novo episódio aqui, um novo desafio na nossa vida, né? Legal. Ô, Edson, essa loja já está sendo comentada, por isso que o Agora é Sério veio aqui. O pessoal tem falado que essa loja é aquela loja onde tem a roupa dos artistas de novela, mano. Conta pra gente um pouquinho. Essa é a Sol? Sol, chega mais aqui. Vem aqui. Essa é a Sol, né? Solange. Isso. Solange é uma parceira nossa aqui, a minha parceira sócia aqui do Ed Sol Brechó, né? Que nós tivemos uma ideia há dois, três meses atrás de trabalhar com roupas que pudessem falar até de sustentabilidade, né? E nesse momento que a gente está passando, crise de água, tudo que a gente está vivendo, que eu descobri que gasta muita água para fazer uma calçadinha, eu falei, eu tinha uma ideia de fazer alguma coisa que eu fosse contribuir de alguma forma com a Solange, com o planeta, com a vida, com o dia a dia, né? Aí eu tive essa ideia do reuso. Eu falei, vamos fazer um brechó, vamos. Vamos fazer um brechó, futuramente vai ter um retrô aqui, um vintage também, mas agora estou começando com brechó. E nós estamos garimpando roupas muito boas em São Paulo, já temos fornecedores certos, né? E a gente resolveu fazer. Temos aqui hoje, graças a Deus, vestido de festas maravilhosos, conforme você está podendo perceber. Para todos os looks, todos os gostos, a gente está trabalhando com o público feminino aqui, 90%, né? E brazer, e a gente está conseguindo, faz uns 20 dias que nós inauguramos, ainda falta muito, mas estamos muito felizes hoje com a tua visita. Mais uma vez, o Jornal Agora é sério aqui, porque a nossa intenção, Guto, é mostrar para as pessoas, é reutilizar para salvar, salvar o planeta, salvar, né? Muitas roupas boas, a gente está aqui, todas as roupas são lavadas, tá? São cheirosas, não são roupas que a gente está colocando de qualquer jeito aqui, são garimpadas mesmo. E passamos, aproveitando a oportunidade aí da mídia, da grande mídia do Agora é sério, e convidar a população de Juquitiba, Barnabés, todos os bairros que venham conhecer a rua, aqui, conforme você já falou, atrás da Congregação Cristã do Brasil, aqui, né? Nós estamos numa rua paralela, e venham conhecer, nós temos preços incríveis aqui, looks maravilhosos, temos preços aqui que não vai ter na região. Imbatíveis, né? É atender todo tipo de público, né? Certo. Edson, e o pessoal, para conhecer essa loja aqui, que é enorme, né? A gente está percebendo aqui que ela é bem grande, né? Tem muitas opções aqui. Ela está aberta aqui de quais dias, Edson? O Guto, nós estamos abrindo aqui praticamente de domingo, domingo a domingo. Nós estamos abrindo segunda-feira até a sexta-feira aqui, a partir das 10 horas da manhã, 9h30, 10h, até as 5h30 da tarde, até as 17h30, né? Certo. E dia de sábado a gente está abrindo aqui, às 9h, até as 13h, dia de sábado. E domingo a gente está abrindo aqui também, das 9h, até as 13h30. Certo. Ô Edson, e vocês têm Instagram, rede social, para a galera acompanhar aí? Sim, Guto, eu peço até que, muito obrigado aí pela lembrança. Nós estamos hoje com o Instagram, Edsol Brechó, E-D-S-O-L, Sol junto com E-D. Brechó tudo junto, né? O nosso Instagram. Certo. Nos acompanhe que vai ter muita novidade no Instagram. Certo. E também temos o WhatsApp, né? Certo. Que é o 9h, é o 11h, 9h, 5692 4070 também. Estamos mandando muita novidade para o pessoal do WhatsApp. Aqui nós temos, Guto, eu gostaria, estamos com os looks aqui para todos os gostos, para todas as idades, né? Nós atendemos o público aqui, adolescentes à terceira idade, tá? E a gente está procurando agradar ao máximo a todo o público, principalmente o pessoal da igreja, também do evangélico, né? O pessoal das igrejas evangélico tem muita roupa aqui. Pessoal de todos, independente de religião, todas as religiões, nós estamos atendendo, temos vestidos, você vê os vestidos. De todos os estilos, né? E ocasiões, né? Bom, Guto, é exatamente isso. De todos os estilos e ocasiões. De todos os estilos e ocasiões, uns vestidos bem estilosos mesmo, preços muito top. O pessoal não vai se arrepender, pode vir aqui conferir os preços que são imbatíveis, Anderson. Não, velho, a lixinha aqui. É grande, né, cara? Grande. Enorme a loja, né? Uma saia aqui, uma roupa maravilhosa aqui, uma amarela, que é super moderna, né? Sim. Temos uns looks ali do lado, conforme você está anotando. Temos aqui vestido de festas também, se o pessoal quiser, temos vestido. Sim, ocasiões mais especiais, né? Exatamente, ocasiões aqui mais especiais, vestidos de preços incríveis. Aliás, a pessoa que vem aqui, ela encontra de tudo, né? De tudo, de tudo. De tudo, sandália, sapato, camiseta, saia. É, sem novos também, saia. Temos saída de... Bolsa, essa mulher é que gosta de usar muita bolsa também. Camisetas aqui masculinas, nós temos camisetas aqui, Guto. Estilos sociais também, né? É, social aqui, de 15 reais a 20, 25 no março. Camiseta que você vai ver que é toda com qualidade, toda garimpada, todo tecido, sem nenhum defeito, né? Praticamente nova. E também estamos trabalhando para os irmãos... E bastante jeans aqui, a gente está vendo também, né? Jeans, temos aqui bastante jeans. Rapaz, que quantidade enorme de jeans, hein? Exatamente. Temos roupa branca para o pessoal final do ano, que quiserem já ir reservando. Todos os estilos, calça, vestido, masculino e feminino, né? Certo. E a gente também tem ternos aqui, Guto. Eu queria aproveitar e mostrar essa parte. Gravatas, temos... Temos... É... Digioteria, maquiagem. A gente trabalha aqui com... Trabalhamos aqui com cartão, todos os tipos de cartões, né? Cléditos e débito também. Certo. Trabalhamos com Pix também, né? Certo. Que é o 956924070. E nós temos aqui, Guto, também alguns looks para os mais jovens, as adolescências, né? Você percebe que está tudo na medida do possível organizados. Temos aqui look para a praia. Futuramente já começa o calor também. Temos todos os gostos de shortinhos aqui para o pessoal. Público mais adolescente que curte aí, né? Exatamente. Os melhores. Sainha, todos os tipos de bermuda. E temos ternos também, viu, Guto? A gente tem uns ternos aqui bons, novos e seminovos. Até alguns de marcas de fora, italianos, etc. Certo. E a gente está querendo agradar todo tipo de público. Sejam bem-vindos aqui no Edson Brechó. Legal. Será muito bem recebido e vem tomar um café conosco. Tá certo. É isso aí. Então está aí, ó. O Edson Brechó, Solange e Edson. Está aí, ó. Temos um vestuário, né? Sim, sim. Está aí, ó. Obrigado. Deus abençoe. É isso aí. Edson Brechó. Procura a rapaziada aí no Instagram que eles estão por aí. Muito obrigado, Guto. Valeu. Obrigado.